E a quarta semana, mais ou menos, Tukusanulo, Calanora, Timor-Leste, Comandade Atauru, Cidadão Estranzeiro, Ida, Rucinação Nova Zelândia, Tama, ilegalmente, O Vero Ai, Rucilira, Indonésia, Maia, Atauru. Segundo o Comandante Pente, Município, Dili, Superintendente, Euclides Belo Hateten, Cidadão Estranzeiro, Eretan, Rucilha, habitante, Acremanian, a foi informada Polícia, onde Bafoti, Cidadão Estranzeiro, de Fere, onde assegura o Hospital Posto Administrativo Atauru a prevê-lo na Covid-19. Acontece Cidadão Estranzeiro, Ida, ou na identidade. Ida, tem milan, a catar a zon, Boris Ford, Ida, de quase, não origem rito. E, Ida, origem, a usinação Nova Zelândia. Ida, maiuxi Liran. Ida, toda a comunidade de Liran, atu, ni a fronteira, Acrema, aldeia Ida, Ida, Nara, Nara, Waraan, posto, a posto de Mishibatauro, Nabeu, usi comandade na inrua, usi Atauru, Nia, usi aldeia Waraana, Maqhetan. Ia, ora, estu, Kushanur, Kala. Ia, tasibun, Waraan, Nia. Da, Israero, na inrua, usi Atauru, Nabeu, Nabeu, a identidade, a nesan senor Benzamin, nos abdoaba da Silva, senero Maqhetan. Ia, wangira, si era Aqhetan, si era comunica que era a polícia, ia Atauru, ia polícia, ia UPM, e nomas ia Força, navalna garante de segurança nebada. Portanto, si era a coordenação, depois se comunica a parte médico, Atauru, e si era Batula, a cidadão estrangeiro, e se aguarda a parte hospital, após a administração, Atauru, Alenda, e a quarta semana, nos pentele deten, mane, Ida, e a elemloi, tamba, laia carta, condução, no bostok, membro polícia, Nabeu, e a treino catac, infrator, membro Força Armada, os institutos, FFDT, mas, veja, foi na identificação, e a polícia militar, e, que os mai descobre, infrator, naos membro Força Armada, no polícia deten, eman, e a cela detenção, durante horasito, nudo resta na rua, a foin submete, para o primeiro interrogatorio, e a tribunal distrital, Dili, Napoleão Xavier, Lluvial da Costa, Xe, Emen.